Como havia prometido pra vocês, pessoal, olha que coisa mais linda a flor do Cacto, uma milária plumosa. Olha só, gente, um espetáculo. Hoje tem bastante sol, então as flores estão bem abertas, olha aí. E tem mais cinco botõezinhos ao redor dele. Olha que coisa mais linda, um encanto.